Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal, vocês viram no vídeo passado que a gente tá numa casa, continuamos aqui em Arraial da Ajuda e hoje é o nosso último dia aqui nessa casa, mas a gente vai fazer uma coisa muito legal porque estamos na época da festa junina, São João tá rolando e nós vamos curtir o São João, é claro, eu já tomei banho, já deixei tudo no jeito, aqui já passei um desodorante, tô cheirosa, agora vou mostrar o moço o que ele tá fazendo. E aí, Caio, tá fazendo o quê? Eu preciso fazer uma correção na Lilian, nós já estamos curtindo São João na Bahia tem algumas semanas. É verdade, é que a gente já foi para uns Arraial, aí vocês viram até nos vídeos passados, e Caio agora tá fazendo o quê nesse cabelo? Quem viu o vídeo do meu aniversário foi a última vez que ele cortou, ou seja, maio, e aí já chegou na hora de cortar de novo, né? Nossa, dois meses sem cortar cabelo? Então, meu filho, muito tempo, eu já tava falando pra você. Tem gente que corta de 15 dias. Então, eu vou buscar um espelho, tentar achar pra você. Aqui, ó. Ah, tem, precisa fechar aqui, né, pra você enxergar melhor. É, mas é isso aí, eu vou cortar meu cabelo, eu mesmo corto meu cabelo, aí a gente tá cortando aqui, ó, depois eu dou uma barrida aqui e fica sucesso. Sucesso. Nossa ideia é atravessar a balsa e ir pra Porto Seguro, porque disseram que o São João lá, o Arraial, né, tá muito legal. Então, a gente vai lá ver como é que tá. Bora curtir um pouquinho. E é isso. Cabelinho cortado, gente, tô suando já, tomei banho. Já tô de calça jeans, que eu vou de calça jeans, porque a noite tá fazendo um friozinho aqui nessa região, tanto de Arraial da Ajuda, quanto Porto Seguro também. E, ó, 40 pílulas economizado, né, Lilian? Aham. A Lilian, vou mostrar pra vocês. A Lilian já tá aí organizando a roupinha dela pra ela colocar. Eu ia com esse coisa, mas eu tô achando que eu vou sentir frio. Então, eu vou colocar um shortinho, uma brusa e depois eu levo uma calça. É, eu vou levar uma bolsa, porque eu tô levando duas camisetas. Exato. E aí, a gente vai. Eu percebi que a gente não sabe mais andar sem a Kombi, porque é doideira, né? Tipo, quando você sai pra viajar, você sai, você e a sua roupa do corpo. E a gente, por estar sempre com a nossa casa, a gente não sabe mais sair só a gente e a roupa do corpo, né? Não. A gente tá sempre com a nossa casa. Então, a gente tá indo pra lá, a gente vai passar quatro horas lá, alguma coisa assim. E eu tô levando uma bolsa, porque eu acho que eu vou querer trocar de roupa, eu acho que eu vou sentir fome, eu acho que eu vou não sei o quê. Que doideira isso, né? É, são, acho que bônus de você estar com a sua casa em qualquer lugar, né? Estamos prontos, ó. Tô levando uma mochila, porque falei pra vocês, eu não sei mais andar e não levar mala. Galera toda tá aqui. Buzz Life. Ihu! E a Lilian tá toda perigatona, ó. Vai desse jeito, mas... Mas ela já é porque eu suou. Como eu falei, tô levando uma mochila, que nessa mochila tá indo a roupa dela de São João. Bora pular São João. Ih, roupa de São João. E eu já tô suando. E como eu falei, gente, tô sentindo no coração, porque eu não vou levar a Kombi. Porque precisa carregar celular, precisa fazer um monte de coisa, e é como vai ficar. Aqui é o caminho que a gente vai fazer. Nós iremos andar quantos quilômetros? Suinho. Três quilômetros pra balsa. E a gente tá levando dinheiro pra volta da balsa? Não. É mesmo? Tem um real. Pegar lá na Kombi. Tem dinheiro lá? Vem na bolsinha aí, se não tem... Porque... Explicar pra vocês. Estamos indo... É... A pé. Porque a gente acha que não compensa ir de Kombi, gastar 50 reais, 25 de ida, 25 de volta. Então a gente vai a pé. Que é de graça a balsa pra ir. E 2,50 pra voltar. Mas a gente acabou de lembrar que a gente não tem dinheiro. Então, a gente vai ter que voltar lá na Kombi e ver se tem dinheiro lá, por dinheiro em espécie. Porque... Único, os dois trocados que a gente tinha agora, isso aqui é tudo que a gente tem pra gastar em uma noite. E ainda tem que voltar lá da balsa até aqui. Mas, gente, uma coisa a gente aprendeu, que aqui na Bahia você não precisa sair com dinheiro pra você se divertir. Ai, que linda. Tá linda, linda. Porque aqui na Bahia as coisas... As pessoas são divertidas. Não, é, as festas são na rua. Então você vai sem um tostão no bolso e você se diverte. É verdade, a gente já foi em várias baladas, né? É. Acompanha a gente lá no Instagram. Percebeu que aqui em Arraial da Ajuda a gente tá indo muito numa balada pra gente dançar e a gente dança horrores. E muita gente fala, nossa, vocês estão com dinheiro de sobra pra ir pra balada quase sexta, sábado e domingo. Gente, a balada que a gente vai lá pra dançar é gratuito a entrada. Você entra de graça e, na verdade, eles querem que você entre pra você poder consumir, beber e tal. A gente vai super divertido. A gente faz uma resenha na Kombi antes. E aí quando a gente vai pra lá a gente tá super alegre, divertido. A gente pula, dança e não gasta um centavo. Então aqui na Bahia é muito gostoso por causa disso. Você se diverte com muito menos e você aproveita muito mais. Cansamos já, já andamos um quilômetro e meio e estamos andando, suando. Atravessamos a balsa. E a gente nem vai mostrar muito aqui, porque vocês já conhecem, já viram nos vídeos passados, mas nós vamos mostrar como é que tá ali a parte da... Do palanque, do palco, pra poder realmente... E a gente tá sem roupa de festa de dinheiro porque a gente não tem mesmo, então... Exatamente. A nossa roupa é a mesma de sempre. Estamos andando aqui agora em Porto Seguro. E essa rua aqui é super badalada de movimento, assim, comércio. E a gente percebeu que já tá tudo meio fechado. E a gente tá com algumas missões pra cumprir aqui. Não sei se vai dar certo pra gente conseguir resolver as coisas que a gente quer resolver. Mas é isso aí. Bora que a gente vai ver se vai dar certo. Pausa estratégica, né, Cainho? A gente tava morrendo de fome, acordando tarde, só tomando café. Tava uma loucura. Agora, quase sete horas, né? Acho que é quase sete horas da noite. E a gente parou aqui pra comer no Mac. E a gente tá criando conteúdo. E também porque a gente tava morrendo de fome. Exato. Mas é isso. Dá até um gancho pra fazer pra vocês. Nas outras redes sociais a gente grava conteúdo também. Se vocês quiserem ver o que a gente veio fazer aqui no Mac, vai lá em uma das redes sociais que vai tá lá. E vocês vão ver. Exato. Pronto. Estamos todos alimentados. Uhul! Postamos a nossa publi. Postamos a publi, exatamente. Se vocês quiserem ver, vai lá pra outra rede. Mas é isso aí. Chegamos aqui, ó. Logo no início da Passarela da Cultura, né? Que tem uma placa aqui. Que é a passarela do álcool. Não, Passarela da Cultura. É o que tá escrito ali. E vamos tentar mostrar pra vocês aqui, tá bom? E aí, ó. Aqui tem uma paradinha. É tudo em mini, né? Mini São João. Mini São João aqui. As casinhas. Tem a igrejinha. A gente aproveitou, tirou algumas fotos, filmagem. E ó quem a gente encontrou aqui. Pombi Casa. Pombi Casa. Olha lá, Cumbinha. Luke. Ei, Luke. Ah, meu Deus. E a Tete tá trabalhando. Tá trabalhando. Trabalhando. Isso aí. Agora a gente vai curtir um pouquinho aqui a noite de Porto Seguro. E vou tentar fazer algumas gravações pra vocês. Vamos ver se vai dar certo. Aqui tem um pouquinho aqui. E o que foi? Não tem um pouquinho aqui. E o né? viram que tava muito lotado né Porto Seguro essa parte de São João aqui eu acho que os dizer que é quase parecido com carnaval São Paulo por exemplo não é desse jeito mas agora já é tarde vou colocar o horário aqui para vocês verem e estamos aqui ó já nos preparando para poder voltar e a gente vai voltar pela balsa e depois andar com os bons KMs para gente chegar em uma caminhada ainda depois da gente curtir aquele arraial que vocês viram lá em Porto Seguro a gente voltou para cá a gente não veio andando falei para vocês que a gente ia andar três quilômetros quase duas horas da manhã não fizemos isso a gente pegou um ônibus o ônibus custou 4,50 por pessoa então todo mundo deu 18 reais o Thiago que bancou o rolê Thiago tá ali ó aí e hoje nós ficamos aqui curtindo vou mostrar para vocês que a gente está preparando um almocinho top e por a gente estar em um lugar aonde tem uma estrutura mega preparada para cozinhar eu vou mostrar o que que o chefe Rafael tá fazendo chefe Rafael tá aqui olha isso vai rolar parmegiana parmegiana meu Deus do céu que tá bom que tá bonito tá e a gente já deu uma experimentada tá gostoso também hum eu vou preparar o meu arrozinho que a única coisa que eu sei fazer perto disso bora que a gente tá curtindo aqui nessa casa incrível era um almoço mas se tornou uma janta já tá tarde então ó dá uma olhadinha o meu Deus vem aqui vem aqui eu deixo o urú para ele mais cedo agora ele fica toda hora atrás de mim oi vem aqui vem aqui meu bonito oi bebezinho tudo bem esse gatinho não é daqui ele vem visitar a gente aqui ele é um amorzinho amorzinho grande ele né eu sou grande essa já é daqui essa daqui é a maricota maricotinha maravilhosa maravilhosa ai meu Deus ele tá amassando o pãozinho e vamos dar uma olhada aqui porque ó como eu falei para vocês tem uma cozinha completa aqui e a gente colocou aqui no forno vamos dar uma olhada como tá dá uma olhada se não tá bonito top 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 deixar mais um pouquinho ainda aproveita para te convidar gostar a curtir esse vídeo compartilha com os amigos de vocês dá esse like para gente porque ajuda muito a entregar para novas pessoas e a gente continuar produzindo conteúdo dessa forma aqui para vocês e aí E aí Lilian olha olha isso a Lilian ficou a tarde intereditando o vídeo ela chegou agora ela tá vendo ó a janta almoço barra janta top gente isso aqui é digno do Masterchef o que é isso é ai pus um negócio aqui sem ver é um creme de milho a não creme de milho você botou o negócio errado e aí você põe para cá ó nossa e tem verduras e saladas chefe rafael e eu só fiz o arroz e aí e aí e aí e aí e aí e aí